Música Imanimari mario Saskami ayakwe Tae anita uweba Tiwe Imanimari mario Kikwe Saskami ayakwe Tae anita uweba Tiwe Imanimari mario Kikwe E a tia que diz Zubadere, mãe, nedi da que se sã Zubadere, mãe, nedi da que se sã E a tia, 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 tia I mari, 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 oh Zubadere, mãe, nedi da que se sã E a tia, 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 tia E a tia, 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 tia Incasídei é de exótiocazi Incasídei é de exótiocazi Incasídei é de exótiocazi Jesus mama, ah ah, jhkhu dhbb, ah ah, jhkhu dhbbb, ah ah, jhkhu dhbbbbb Tu barere, moi, miri dan tuisi, tu barere, moi, miri dan hi khassah Ti khas, ti khas, ti khas, ti khas, ti khas, ti khas, ti khas E a-vói de paz E só te apresi 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 Música 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 Amém. 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 Um, antes de mí. Amém. Y na atrás de mí. Nina, na atrás de mí. Nana, na atrás de mí. Nunca, pena. Un sorriso, um. Un sorriso, um. Đến cuílen sin riesgos khám pháo. Na anadrami ume Ame loxtelib kamira kundrohe Ame loxtelib kamira numeye Ame loxtelib kamira kundrohe 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 Aayi ou siro, saatu ta ii kha kundma Música Música Oh! Hadeo chund-marchich mama's quisari de tu Demestech mo guunroska habini Mood machin na pesta, no chau baa Mood machin, eche Mood machin Mood machin na pesta, no chau baa Mood machin, eche Mood machin Sakab, Sakab, Sakab E aí 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 O que você quer fazer? Eu nomeal oyle porque você quer fazer? O colega O hydro car craia eitilos eitilos tonal o Música 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 Música